Comunidade Iha-Sukubairu-Pité, o entusiasmo Hamrik Iha-Sede-Sukubairu-Pité, o decimu apoio monetário e o governo. Ele respondeu a necessidade de beneficiários da aldeia Rio de Janeiro, que agradece ao governo, também distribuiu um subsídio. É normal para mim, mas que há tempo durante a rua, eu vou atrasar o subsídio para mim, mas que a minha atividade é normal para mim. Eu vou atrasar o subsídio para mim, mas que a minha atividade é normal para mim. Iha-Sede-Sukubairu-Pité, João Batista da Costa Belo reconhece o processo de pagamento de subsídio para o agregado de família atrasa também a equipa técnica para o pagamento de subsídio para vocês. E a cidade são 8 horas agora. Eu vou atrasar o tempo para que o atendimento vai funcionar. Eu vou atrasar o assunto e não tem o suficiente para acelerar. Aqui eu vou atrasar o assunto e vou atrasar o assunto, eu vou atrasar o assunto, fazer fotos, depois, e da Bucanara, não sei dizer, não é, atrasa. André Gonçalves, Ranesan Observador, Rússia Comissão de Justiça no Paz, Diocese de Liratuir, Objetivo Rússia na Presença e a Sede Sucune, Atubele Observa Direta, Processo no Sistema Pagamento, Subsídio, Nera Seg. O ensa ato for em direito, não sei em língua inglesa, não sei o que é a dilã, não sei o que é a dilã, não sei o que é a manipulação, não sei, não sei, não sei, aproveita pela oportunidade, o ensa ato for em direito, e não merece retando, e não merece retando. A Luma Balu gosta, usa a oportunidade, o ensa ato for em direito. Tui observação, Diomeni no Takatak, e a Sede Suku, Bairu Pite, prepara o nafatimba beneficiário Sira, ne bem-magnaran e a onalista. O dia em pagamento, beneficiário Sira, Mós, halotui regra estado emergencia, Nian, o de mantém distância social, não físico, mas bem, e o beneficiário, balão, não sei o que é cumprido. Além de ne, e a Suku, refere, for prioridade, liba feri, que tuas, deficiência, não inam, e sinrua, será. Lucrecia Bakun, Jacinto Fuka, Ziemen. In. Tchau.